Olá, nós voltamos com mais uma edição do programa Trajetórias e hoje eu tenho o prazer, o privilégio de receber o professor Luiz Reinaldo Ferracil Aleoni do Departamento de Ciência do Solo aqui da Exalc. Eu vou ler só um pouquinho do currículo dele para que vocês tenham ideia da pluralidade de atividades nas quais o professor Aleoni está envolvido. Ele é engenheiro agrônomo, formado aqui pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc, mestre doutor em solos e nutrição de plantas e livre docente em química do solo, também pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, com pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Bolsista de produtividade em pesquisa 1B do CNPq, professor titular do Departamento de Ciência do Solo da nossa escola, já foi chefe do departamento, editor-chefe da revista Ciente Agrícola e vice-presidente da Associação Brasileira de Editores Científicos. Experiência na área de agronomia, com ênfase em química do solo, atuando principalmente nos seguintes temas, alterações químicas do solo em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no ambiente. atua também na área de redação científica, já desenvolveu várias atividades de coordenação, de laboratórios, tendo inclusive sido coordenador do primeiro laboratório certificado, acreditado pelo Inmetro aqui da Exalc, coordenou cursos de extensão, exerceu cargos administrativos na Exalc, teve o primeiro aluno a defender uma tese em inglês, quer dizer, professor é um senhor de um currículo, né? metade do bloco foi só apresentando o currículo do senhor, prazer tê-lo aqui, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, obrigado pelo convite, Fabiano, é um prazer estar aqui. Agora, professor, em dinheiro agrônomo, sempre foi uma opção ou antes de ingressar na escola o senhor pensou em fazer alguma outra coisa? É, então, acho que como Piracicabano, a gente tem a figura da Exalc como alguma coisa de destaque na cidade, né? Então, eu venho de uma família de agricultores, a família do meu pai, pequeno sítio, produtor rural aqui em Piracicaba, e sempre me interessei, sempre tive vontade de estar junto, cheguei até a prestar medicina, passei em Botucatu, mas acabei optando por ficar aqui, era uma coisa que eu sempre gostei e não me arrependo da escolha. Agora, o currículo do senhor demonstra, assim, um interesse muito grande por essa área de solos, mestrado, doutorado, isso sempre foi uma opção ou foi algo que surgiu no decorrer do curso de graduação, esse interesse? É, o solo é a base de tudo, é onde a agricultura se sustenta. E eu sempre me interessei, sempre gostei das disciplinas da área de solos, tive a oportunidade de fazer parte da primeira equipe de estagiários da Fazenda Areião, que é uma fazenda aqui próxima, e ali eu tive mais contato com o dia a dia da produção e muito ligado a solos. Então, eu acabei me interessando, fiz a minha pós-graduação, sempre trabalhando na área de manejo do solo, e no geral, é uma área que eu sempre me interessei, sempre gostei muito. Agora, o senhor também tem um forte viés na questão da divulgação científica, né? Por que esse interesse, professor? Qual é a importância que o senhor vê nessa questão? Eu venho de uma família de professores, né? Tive avós, professoras, tias, minha mãe foi, e conversar sobre a comunicação sempre foi algo comum na minha família. Então, eu sempre me interessei pela redação, pela forma de escrever. E a divulgação científica, ela é importante porque é uma forma do pesquisador devolver para a sociedade aquilo que foi investido nele. Seja na forma de um artigo mais elaborado, científico, para a comunidade científica, seja na forma de artigos de divulgação para um público mais diversificado. Então, às vezes, eu vejo que a comunidade científica faz muito mais do que ela mostra para a população. Então, essa parte da divulgação científica eu acho muito importante, e às vezes ela não é tão levada com uma parte do tempo. Muitos pesquisadores não se dedicam, eu acho, como deveriam para divulgar o que fazem, para valorizar o que fazem. Agora, além dessa questão da divulgação científica, o senhor tem um outro pezinho na comunicação também, né? O senhor já andou trafegando por rádio. Conta um pouquinho dessa história para a gente. É um hobby, né? Eu gosto muito de rádio, sempre gostei de ouvir rádio e no meio do caminho até de fazer alguma coisa ligada à rádio, né? E é uma coisa que eu gosto muito, é um hobby que eu tenho, não é uma atividade profissional. E aliado a gostar muito de futebol, esporte, né? Fui até presidente da Associação Atlética aqui quando estudei. E acabou aparecendo essa oportunidade até de participar de jogos de futebol, até comentando, participando do dia a dia da comunicação, né? É uma área que eu gosto muito também. Agora, o senhor já trabalhou na revista Ciente Agrícola, o senhor tem uma formação na área de recursos humanos, o senhor também foi o responsável como orientador pela primeira tese em inglês. O senhor sempre teve essas múltiplas facetas, sempre esteve envolvido em muitas áreas, na área também administrativa da escola. Qual a importância para o senhor de trafegar nessas múltiplas possibilidades, nesses múltiplos ambientes? Eu acho que quando a gente faz alguma coisa que gosta, você acaba se envolvendo, né? Então, participar de atividades administrativas é algo que às vezes não pontua muito na carreira do pesquisador. Mas eu acho importante um professor, ele dedicar uma parte do tempo dele para trabalhar com atividades que geralmente não são muito prazerosas, né? Você ser chefe de um departamento, às vezes coordenar uma comissão, envolve muito jogo de cintura, trabalhar com pessoas, estabelecer metas, tentar cumprir essas metas. E se as metas não forem cumpridas, rever o que estava combinado e fazer de novo. Pensando na instituição, né? Alguns têm um pouco mais de interesse, habilidade, outros menos, né? Mas eu acabei, meio por acaso, não foi algo que eu pensei ou tive como aspiração, né? Ter esses cargos. Mas como a gente se envolve e acaba sendo convidado a sempre participar, acaba sendo um processo natural de muita gente da pesquisa se envolver em administração também. E com relação à formação de recursos humanos, é parte do tripé nosso. A gente faz ensino, pesquisa e extensão. A pesquisa, você pode fazer a sua pesquisa ou pode formar novos pesquisadores, né? Então até o exemplo nosso como pesquisador, como professor, pode servir de modelo para uma nova geração que vem aí, né? E hoje em dia a interação internacional é fundamental, né? A ciência é internacional. E aí saiu essa ideia e um aluno topou, né? De escrever a primeira tese em inglês e trazemos um professor da Holanda para fazer parte da banca e toda a defesa foi em inglês. E depois disso outras teses foram escritas, outros colegas também foram incentivados a fazer isso, né? Acho que é uma forma desse tipo de comunicação para a comunidade científica. O inglês facilita muito, né? Muito mais pessoas vão ler o seu artigo. Então, e os alunos que saem da nossa equipe já saem com essa ideia, né? De buscar parcerias internacionais, de tentar inserir a sua pesquisa num contexto mais amplo, de trabalhar com assuntos de relevância, eu diria mundial, né? É aquela ideia de você pensar globalmente, mas agir localmente, né? Tratar com temas, mas pensando na sua comunidade, nos seus problemas. E eu acredito que esses alunos que passaram pela nossa equipe saíram, muitos deles, com essa ideia. E estão trilhando caminhos de muito sucesso aí. Eu acho que faz parte da nossa vida, né? Formar novos pesquisadores. Com certeza. E nós temos ali no departamento de solos o primeiro laboratório que foi acreditado pelo Inmetro. E o senhor tem uma relação direta com isso, com o processo, com o laboratório. Explica um pouquinho para a gente como é que se deu isso e qual é a importância dessa acreditação. Então, dentro das atividades de extensão, uma delas que o nosso departamento faz é análise de solos. Para agricultores, desde o pequeno produtor até grandes proprietários rurais, em que você avalia como está a situação do solo do agricultor e o que precisa ser feito em termos de fertilidade e adubação. E a ideia que nós tivemos cinco anos atrás foi o que o nosso departamento pode ter de diferencial. E existe uma forma de fazer isso que é acreditar pela ISO 17025, que é para ensaios de laboratório. E aí nós iniciamos todo um processo de adequação do laboratório para conseguir isso. E fomos o primeiro laboratório. Hoje a Exalc já tem outros, né? Mas em 2012 o nosso foi o primeiro. E valoriza, valoriza a atividade. Eu acho que o órgão estadual ou federal, ele deve dar o exemplo, né? Em termos de qualidade, existem muitos laboratórios de alta qualidade, mas além disso a gente quis ter o carimbo, a chancela do Inmetro, né? E isso foi muito interessante, porque estabeleceu uma série de procedimentos do dia a dia do laboratório que foram bons para manter e até melhorar a nossa qualidade. Agora, dentro das atividades de rotina do laboratório, recentemente nós tivemos uma muito curiosa, que foi aquela questão ligada às arenas da Copa do Mundo. Inclusive, na época fizemos uma matéria sobre isso. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa experiência, como é que foi isso? Porque é o que sai um pouco do padrão daqueles ensaios, testes que são desenvolvidos rotineiramente no laboratório. A maioria das análises que a gente faz são para solos agrícolas, para produção de alimentos. E, para nossa surpresa, o nosso laboratório foi um dos três do Brasil escolhidos, cada um com quatro arenas, para avaliar como é que estava o solo antes do plantio da grama. Então, foi a Arena Cuiabá, Pantanal, Arena das Dunas, Natal, o Beira Rio, em Porto Alegre, e a Arena do Corinthians. E foram quatro solos e a gente avaliou, interpretou, fez a recomendação e deu uma repercussão muito positiva. Para nós foi uma análise trivial, porque a gente analisa o solo e mostra o que tem de teores disponíveis. Você pode plantar um milho, uma soja, um feijão, um arroz ou grama. E ele foi usado pelos órgãos de assessoria da FIFA para fazer o programa de adubação dessa grama, desses estádios. Então, deu uma repercussão muito positiva, foi muito interessante. É aquilo que eu falo da prestação de contas à sociedade, de retornar à sociedade o investimento que a sociedade faz. Então, na medida que o seu laboratório é um dos três escolhidos pelos órgãos que assessoram a FIFA, já foi um ponto muito positivo e gratificante. A equipe gostou, todo mundo ficou entusiasmado. E com essa repercussão, inclusive saiu em órgãos de comunicação do Brasil inteiro, vocês fizeram a reportagem. Então, foi muito interessante. É uma forma muito eficaz de divulgar o nosso trabalho, essa parte de extensão universitária. Inclusive, falando de extensão, o senhor tem envolvimento também com a coordenação de cursos de extensão. Fala um pouquinho disso para a gente, porque na realidade da academia, muitas vezes, existem pesquisadores que acabam dando uma ênfase muito maior à questão da pesquisa ou à questão do ensino, mas o senhor, pelo que nós vimos aqui, tem uma pluralidade de atividades e o senhor não deixou a extensão de fora. Por que esse interesse, professor? Então, cerca de 20 anos atrás, em 97, 98, muitos profissionais e até recém-formados tinham interesse de fazer pós-graduação no nosso programa, em nível de mestrado ou doutorado. Mas como a nossa pós-graduação no Departamento de Ciências do Sol, nosso programa, é em período integral, o aluno tem que ficar todos os dias em dedicação exclusiva, muitos desses profissionais não conseguiam fazer o mestrado ou doutorado. Então, saiu a ideia de fazer um curso de especialização, que começou com uma turma em Piracicaba, e hoje nós estamos com mais de 500 alunos em 14 cidades brasileiras, e sempre com turmas novas, um interesse muito grande. E também tem o lado social, que eu acho interessante, porque nem todos esses puderam ser aprovados no vestibular e ser alunos da Exalc. E com isso, você dá oportunidade, junto com cursos de outros departamentos aqui da escola, de trazer mais de 3 mil alunos ou 3 mil profissionais que passam a ser também alunos da Exalc, que passam a ser também alunos da USP. Então, se aumenta o leque de possibilidades de um órgão público receber alunos que vêm interessados em se desenvolver, se especializar, trocar informações. Os próprios professores, percorrendo essas 12 cidades, 14 cidades, eles conhecem a realidade da agricultura na linha de frente, onde está a produção agrícola mesmo, de grãos principalmente. Isso retribui em termos de qualidade de ensino. Então, aquilo que a gente vê lá fora, a gente traz para os nossos alunos. A gente permite que aumente o leque de pessoas formadas pela Universidade de São Paulo. Então, é uma opção muito interessante. Eu acho que é um papel que a USP tem que assumir, a Exalc tem que assumir, e já assume em boa parte, que é fazer também essa atividade de extensão para profissionais que querem se especializar. É um público bem interessante, diferente do aluno de graduação, dos seus 18, 19, 20 anos, e diferente dos alunos de pós-graduação formal, estrito-senso, que geralmente querem ser pesquisadores, professores. Então, você tem nesse meio quem produz, quem está na linha de frente. E esse volta para a universidade, ou a gente vai até esses locais. A interação é muito interessante, a resposta é extremamente positiva. E um dos resultados é essa expansão que os cursos de extensão estão tendo. Eu acho que é uma função que a gente cumpre e beneficia todo mundo, no final. Quer dizer, de certa forma, tanto essa preocupação do senhor, essa dedicação a esses projetos de extensão, como a dedicação à divulgação científica, tem um viés muito claro de retribuir à sociedade, ou mostrar à sociedade aquilo que é desenvolvido aqui dentro. Isso, pelo menos para mim, ficou muito claro na fala do senhor. E nós temos na universidade muitos pesquisadores, que eu diria, escondidos, que fazem muito mais do que aparece para a sociedade. De forma geral, o professor e o pesquisador não têm essa habilidade do marketing, da divulgação, nem do auto-marketing. Ele cumpre a função dele, com competência, mas às vezes a coisa fica parada, fica numa estante de uma biblioteca. Mesmo com a internet hoje, isso não é divulgado da forma como poderia. É restrito a um grupo de especialistas. A uma comunidade muito pequena. Então, você produzir conhecimento, formar novas pessoas, mas mostrar isso para a sociedade, é uma forma de retribuição, mas é uma forma de mostrar. É uma forma de deixar claro que, pelo menos em termos de Exalc e da USP, de forma geral, o investimento que a sociedade faz, eu tenho certeza de dizer que tem dado retorno. Mas se você não põe isso de uma forma clara e palatável para a população, fica uma linguagem científica longe da realidade das pessoas e, como eu disse, escondida. Então, eu acho que produzir conhecimento e divulgar é uma das nossas funções. E a gente precisa, nós, eu digo pesquisadores, professores, temos que ser mais treinados para isso. Usar uma parte do nosso tempo para investir no que nós fazemos e divulgar o que nós fazemos. E nós vamos agora conhecer um pouquinho mais do trabalho desenvolvido pelo professor Luiz Reinaldo, mas lá, no Departamento de Ciência do Solo, da Exalc. Então, não saia daí, que nós voltamos no próximo bloco. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Depois de conhecer um pouco da carreira e da história de vida do professor Luiz Aleoni, voltamos para esse segundo bloco, visitando o Departamento de Ciência do Solo da Exalc. Aqui, ele nos fala um pouco das atividades do laboratório e das pesquisas que orienta. Professor Aleoni, geralmente o pesquisador tem um tema central, é um tronco central, em torno do qual se desenvolve toda a sua pesquisa, se derivam outras, de orientandos e tal. No caso do senhor, qual é a pesquisa mestre, ou o tema mestre, que meio que permeia toda a pesquisa desenvolvida pelo senhor até hoje? Basicamente, a minha área é química do solo. E a gente estuda os fenômenos químicos que ocorrem no solo, que podem servir tanto para ajudar a entender os mecanismos ligados à planta, que é a linha mestra da química do solo. Ela, na nossa área, sempre foi focada em como estão os nutrientes e elementos tóxicos no solo, para que possam ser aproveitados pela planta. E, nos últimos anos, nós entramos também na área ambiental e entender o que acontece no solo, não só com os nutrientes, mas também com alguns que são potencialmente tóxicos, principalmente em função da sua concentração e de como ele age no solo. Então, eu dividiria, basicamente, em alterações que ocorrem no solo em função do manejo e comportamento de elementos potencialmente tóxicos no meio, no ambiente em geral, mas basicamente o solo. E isso, pelo que eu estava vendo uma lista que o senhor me apresentou antes, acaba se desdobrando em diversos outros temas. Fala um pouquinho, relaciona isso para a gente. Hoje em dia, é cada vez mais importante o pesquisador ter projetos que a gente chama multidisciplinares, em que você e sua equipe entram com a sua especialidade e interagem com colegas. Nós temos muita interação com colegas especializados em fisiologia vegetal e nutrição de plantas. Então, nós associamos a nossa experiência de solo com o pessoal de planta. Mais recentemente, temos feito umas parcerias interessantes com o pessoal da chamada geologia médica, que é como nós podemos fazer análises no solo, para que possam servir de apoio ou simular o que aconteceria no ser humano. Temos feito interações com colegas, especificamente da área de geologia, que o solo veio da rocha. Então, conhecendo bem a rocha, você pode estimar o que está acontecendo ou explicar o que acontece no solo. Como o pessoal de meio ambiente, muitos dos resultados que nós obdemos do nosso laboratório, da nossa equipe, eles estão sendo usados por órgãos ambientais. Então, a CETESB, por exemplo, em São Paulo, usa alguns valores das nossas pesquisas como ponto de apoio para fazer a legislação. Então, os departamentos de ciência do solo na área agronômica, tradicionalmente, sempre trabalharam visando a planta, visando o solo como meio de produção de alimentos, energia, fibras. Mas, nos últimos anos, cresceu muito, e esse é um espaço interessante para o agrônomo ocupar, que é essa interação com o meio ambiente. Poucos profissionais conhecem o solo como o agrônomo conhece, principalmente o especialista em solos. E nem todos os que trabalham nos órgãos de meio ambiente, de legislação, têm esse conhecimento em solos. Então, é uma contribuição importante que nós podemos dar à sociedade, mas também como opção de trabalho para o nosso futuro profissional, para o nosso atual aluno. Então, essa visão a gente procura passar também para os alunos de graduação e de pós-graduação, que é o solo. O solo pode ser usado para a produção de alimentos, mas, principalmente nos centros urbanos, como um centro, uma área que recebe rejeitos de indústrias, eventualmente de mineração, ou até rejeitos da própria água indústria. Então, a gente entra muito no conhecimento das relações causa-efeito. Por que aconteceu aquilo? E, entendendo bem por que aconteceu, você pode prever o que vai acontecer e evitar até problemas mais sérios, ambientais, principalmente. O senhor permanece envolvido com a graduação também? Sim. Nós temos uma disciplina essencial. O nosso departamento é uma característica. Todas as disciplinas são essenciais. Então, todos os alunos de agronomia e engenharia florestal fazem todas as disciplinas. Na área de gestão ambiental e na biologia, algumas delas. E todos os nossos professores se envolvem na graduação. As nossas disciplinas aqui no Departamento de Ciências do Solo servem de pré-requisito, servem de apoio para as que vão ser vistas em vários outros departamentos. Então, nós participamos, sim, da formação do agrônomo e do engenheiro florestal na graduação. Agora, o senhor falou muito, durante a nossa gravação, da primeira parte da entrevista, sobre o envolvimento e a importância do envolvimento com a extensão. Como é que o senhor administra isso, visto que o senhor tem tempo, então, em sala de aula, na parte de educação, de formação, de ensino, o senhor desenvolve atividades de extensão e o senhor orienta também dissertações de mestrado, tese de doutorado, tem uma ligação direta com pesquisa. Como é que administra tudo isso? Eu acredito que a extensão vai se dar, no meu caso, na prestação de serviços em análise de solo. A partir do momento que a gente tem um laboratório bem montado, bem estruturado, acreditado ou credenciado pelo Inmetro, ele fornece resultados ao agricultor ou extensionista, o próprio dono de uma fazenda, que pode possibilitar o uso racional de corretivos, condicionadores, adubos orgânicos ou minerais. Então, essa eu acho que é uma contribuição muito importante, porque a partir do momento que você fornece o resultado correto e também a recomendação correta de calagem e adubação, você presta um serviço interessante. Além disso, nossa equipe aqui no departamento tem aquele envolvimento que nós já comentamos, de levar esse conhecimento que a gente obteve na pesquisa de uma forma mais dirigida ao setor produtivo, por meio ou de publicações ou levando esse conhecimento para o Brasil inteiro, por meio dos cursos de extensão universitária. Então, a pesquisa básica, ela é fundamental, ela é importante, e nós publicamos esses trabalhos em órgãos de divulgação de abrangência internacional. Para você ter uma ideia, nos últimos cinco anos, todos os meus artigos científicos estão escritos em inglês. E pelo menos 30% deles com autores parceiros do exterior. Essa é uma função da pesquisa e de mais alta tecnologia. Mas como fazer essa tecnologia ser usada pelo setor produtivo? Então, eu acho que entra nessa parte de recomendações e nessa interface mais recente que nós estamos tendo com os órgãos ambientais. Aqui em São Paulo, a CETESB, mas também o CONAMA em nível federal. E aí, o conhecimento da academia é utilizado pelos pesquisadores e por aqueles que definem as leis e que não teriam tempo de fazer essa pesquisa que a gente fez. Então, acho que a gente contribui muito nesses dois campos. Nós conversávamos um pouco antes da gravação aqui e o senhor me falou de algo muito interessante sobre umas simulações in vitro com células humanas. Explica melhor para quem está assistindo o que é isso, do que se trata essa pesquisa. Isso volta naquele lado da pesquisa interativa. Então, nós temos parcerias aqui com o Departamento de Alimentos, Agroindústria e Nutrição e também com órgãos ambientais de Portugal e da Inglaterra, que é procurar usar medidas feitas no solo para tentar determinar o que a gente chama de bioacessibilidade de metais, principalmente metais pesados, em seres humanos, tanto oral como a bioacessibilidade respiratória. Essa é uma área nova para nós, agrônomos, e nós temos a parceria também. Uma das minhas alunas que trabalham com isso é engenheiro ambiental. E aí, por meio de medidas no solo e também utilizando células humanas, que é uma linha também da área de nutrição, de evitar aqueles experimentos com cobaias, com animais, e tentar simular o que acontece no ser humano, ou numa criança principalmente, caso ela ingira terra ou esteja numa região que possa ter contaminantes via respiratória. Então, é uma área que a gente pode contribuir, porque os profissionais da área de nutrição e de meio ambiente, de forma geral, não têm aprofundamento na geologia do solo, no conhecimento do solo. Então, essa é uma interface bastante interessante, é uma área que cresce muito nos últimos anos, que é essa interação entre o solo, a geologia, e a acessibilidade de elementos potencialmente tóxicos para o ser humano. E para quem quiser conhecer mais o trabalho que é desenvolvido aqui no departamento, nos laboratórios, como é que pode proceder, professor? Onde pode encontrar essas informações? Nós temos essas informações disponíveis no site da Exalc, você entrando no site da Exalc, departamento, ciência do solo, e dentro do site do departamento de ciência do solo, as várias linhas de pesquisa, os vários laboratórios de prestação de serviços, os cursos oferecidos, e tudo isso que o nosso departamento oferece para o aluno daqui da Exalc, e também para a comunidade. Professora Leone, mais uma vez, muito obrigado por abrir as portas do departamento, contar um pouco da história do senhor, e compartilhar aquilo que é feito aqui no departamento de ciência do solo. Eu que agradeço, Fabiano, obrigado. E você, fique ligado, que na próxima edição nós voltamos com mais novidades no Trajetória. Um abraço, obrigado pela sua companhia, e até lá. Legenda Adriana Zanotto